Nós mostramos aqui no cantão, eles foram um dia, depois voltaram, foram no outro, uma coisa doida demais. Agentes da Delegacia Regional de São Miguel dos Campos informaram que um deles foi preso. Um deles já foi preso. Ele estava escondido em uma casa de parentes, lá no bairro de Fátima, importava um revólver calibre .38. Vejam, essa é a ação na noite do dia 19 de outubro. Eles chegam de capacete, rendem o vigilante, essa guarita fica, na verdade, na escola da usina, na escola pertencente às terras da usina, eles rendem o vigilante, tomam a arma do vigilante e vão embora. No dia seguinte, eles voltam com as mesmas roupas. E isso aconteceu dois dias seguidos. Pois agora um deles já está preso, daqui a pouquinho você vai ter detalhes dessa história. E já já aqui no nosso plantão você tem detalhes da prisão de um desses envolvidos. E veja também, registrado hoje no litoral norte do estado, próximo à Praia de Pratagina, no litoral norte de Maceió. Repare que primeiro os passageiros de um ônibus saem, eles descem correndo, assustados. Vejam, todos assustados com a ação dos criminosos. Depois os três assaltantes descem, segurando bolsas e pertences das vítimas e fogem em um carro modelo clássico de cor verde. Tá lá, ó. O carro se aproxima e eles vão embora. Já, já, detalhes, detalhes, já, já. Daqui a pouquinho, no nosso Plantão Alagoas, é sexta-feira, sextou geral, sextou geral. Plantão Alagoas tá só começando, tá só no comecinho, hein? Tem muito mais, porque você já sabe, segunda a sexta-feira, de 11h30, Cancão vai piar. O jovem de 18 anos é assassinado a tiros na calçada de uma igreja evangélica no Conjunto Gamalim. Esta viatura do batalhão de guarda que estava no bairro foi chamada por moradores, que escutaram disparos de arma de fogo. Justiça condenou homem que jogou ácido em duas mulheres em Marechal do Eudoro. Ainda dói falar sobre o assunto. Está difícil, está difícil de esquecer, porque toda hora que eu olho, eu tenho que lembrar, né, aquela marca. Corpo é encontrado, abandonado em área de difícil acesso, em Rio Largo. A polícia militar e a polícia civil trabalham juntos nesse caso, para tentar, inclusive, resgatar esse corpo. Vai ser preciso uma equipe do Corpo de Bombeiros para fazer esse trabalho. Ex-detento é preso com arma de fogo pertencente à Polícia Rodoviária Federal. Ele disse que era para a segurança dele, né, por ter saído há pouco tempo do presídio. E foi feito só o procedimento e agora a parte investigativa vai ser com a polícia civil, que vai fazer o reconhecimento dessa arma, como foi a perda dela, o tempo, tudo. Muito bem, esse é o nosso Plantão Alagoas. Obrigado a você que está sempre com a gente no 5.1 aqui na nossa TV Ponta Verde, ou que está conosco todos os dias na nossa página do Facebook TV Ponta Verde SBT. Aproveita, compartilhe a página com os teus amigos. E olha só, um jovem de 18 anos de idade foi assassinado a tiros na calçada de uma igreja evangélica. Isso no conjunto Gamalins, parte alta de Maceió. A repórter Estela Nascimento, vem agora na tela do Plantão para contar a história para a gente. Estelinha, é com você. O crime aconteceu por volta das 4 horas da tarde no conjunto Santa Helena, próximo do Gamalins. Bruno dos Santos Lima, de 18 anos, foi assassinado ao lado desta igreja evangélica. A avó e a vizinha dele, que moram no Clima Bom, foram reconhecer o corpo. Esta viatura do batalhão de guarda que estava no bairro foi chamada por moradores, que escutaram disparos de arma de fogo. Segundo a avó de Bruno, o rapaz já teve passagens pela polícia, quando o menor, por tráfico de drogas. Olha, vou dizer um negócio, eu não sei exatamente o que o rapaz fez, mas para a família, em lágrimas, a gente manda os sentimentos. É mais um, mais uma vítima dessa violência, que, gente, na calçada de uma igreja evangélica. O rapaz estava lá, foi assassinado, na calçada da igreja evangélica. Para essa família que está agora em lágrimas, os sentimentos de todos nós que fazemos aqui, o nosso plantão Alagoas, que fazemos a nossa TV Ponta Verde, são 11 horas 35 minutos, e daqui a pouquinho eu vou mostrar que bandidos invadiram a casa para roubar. É uma lotérica. Invaderam a casa para roubar a lotérica. E mantiveram uma idosa, em 60 anos, refém. Foram momentos de terror, viu? Eu mostro já, já isso para vocês. Os caras invadem a casa para fazer o roubo na lotérica. Daqui a pouquinho eu vou contar essa história completa para vocês, porque agora eu tenho uma dica esperta para você que vê o nosso plantão Alagoas. Olha só, hein? Gente, presta bem atenção no que o Açaí Atacadiça resolvou para você nesta semana. Estou falando do Black Açaí. Uma semana de preços ainda mais baixos para você economizar de verdade. E olha só que bacana. Além de economizar, você pode ter as suas compras pagas pelo Açaí. É isso mesmo. No Black Açaí, a sua compra de até mil reais pode sair de graça. Você compra cem reais ou mais, informa o CPF ou CNPJ na hora de pagar e concorre ali mesmo, direto no caixa. Fica esperto porque o próximo pode ser você. Tem muita gente, todos os dias, ganhando em todas as lojas Açaí. Por isso, vá agora mesmo para o Açaí mais próximo e aproveite. É muito mais que Black Friday. É Black Açaí e você pode participar até o dia 29 de novembro no Black Açaí. É só acessar açaí.com.br Olha só o que aconteceu lá no bairro do Bom Parque. A polícia foi fazer uma verificação de uma denúncia. Qual era a denúncia? Ameaça. Ó, pessoal, polícia, corre aqui. Tá tendo uma ameaça aqui no Bom Parque. Os caras foram lá. Quando os policiais chegam, se deparam com um camarada. Suspeito não. Se amostrando lá de suspeito que era. Aquele percebeu a viatura chegando. Senta, o cancão vai piar. Aí ele, ó, subindo os telhados, mano. Saiu quebrando o telhado do porro. E escorre lá no negócio tendo nada. Ele fugiu. Mas ficou isso aqui, ó. Deixa a sacolinha com a maconha. Olha lá. Foi, Barraújo. Meu irmão. Venha pra tela do plantão e conta essa história pra gente. Era por volta das 18h30, quando a Força Tática do 4º Batalhão recebeu uma denúncia de ameaça. Isso na região do Bom Parto. Só que, no final das contas, o que eles acabaram trazendo aqui pra delegacia foi esse material. Maconha. Passa de um quilo de droga. Isso ainda vai ser pesado aqui pela Polícia Civil. Eu tô aqui com o coordenador dessa equipe da Força Tática. Da Silva, vocês receberam uma denúncia de ameaça. Chegando no local próximo, parece que uma outra pessoa se sentiu ameaçada pelos senhores. Positivo, né? Inicialmente, fomos acionar via Copom pra atender alcance de ameaça. Chegando na localidade, um indivíduo ali próximo ao Beco da Morte estava saindo. Ao avistar a guarnição e prender o fuga. Prontamente, desembarcamos das viaturas e fomos. Em perseguição a esse indivíduo. E no meio do Beco tem um córrego. Ele, pra não ser alcançado, soltou a sacola e saiu por cima das casas correndo lá. Ao retornar do local onde ele jogou a sacola, pegamos o material e abri a sacola, identificamos que era maconha. Felizmente, não deu pra capturar um indivíduo nesse momento. Mas, outro dia, talvez ele possa cair. Sem contar no grande prejuízo que os senhores causaram pra esse aviãozinho, pra esse traficante. E o melhor, essa droga que não vai ser comercializada, não vai colocar mais zumbis pra passar aí dias e noites fora de casa, consumindo torpecente. Positivo, né? Tirando essa quantidade de circulação, aí as famílias vão ficar um pouco em paz, né? Porque o tráfico de droga tá por trás da maior parte da criminalidade de hoje em nosso país. Roubos, assalto, homicídio. É que vem fomentando o crime no nosso país. É o tráfico de droga. Parabéns aqui ao pessoal da Força Tática do 4º Batalhão que conseguiram trazer todo esse material que vai ficar à disposição aqui da Justiça, na Delegacia. Logo após, vai ser encaminhado aí para a incineração de uma grande quantidade, de um ano marcante, de grandes apreensões de entorpecente aqui na capital e no interior do estado. Isso por parte da Polícia Militar e Polícia Civil também. Mas o pessoal do 4º Batalhão conseguiu, através de uma denúncia, pegar uma outra situação de um fujão. de um cara que não teve coragem de ficar e peitar a polícia. Resultado, a droga apresentada na delegacia e esse traficante perdeu o playboy. Lauro. E o meu irmão, todo trabalhado no Black Fabio. Todo no Black Fabio ali. Ó, Fabão, acaba quando viu a polícia, nego velho. Olhou assim, disse, cancão vai piar. Saiu por cima de telhado das casas, não sei o que, mas deixou a droga lá e vai ter que, além de tudo, ainda vai ter que acertar com o verdadeiro dono. Se ainda não pagou, vai ter que se acertar com o verdadeiro dono. São 11 horas mais 40 minutos aqui na nossa querida Alagoas. Esse é o Plantão Alagoas, tv.b. Chegue porque eu tenho mais uma dica pra você. É hora de mais uma dica do nosso plantão. A saúde do homem merece o melhor cuidado. Por isso mesmo, a farmácia permanente traz uma semana especial de ofertas só pra nós. Vamos ver. São ofertas muito legais. Então vem aproveitar. E a permanente tem as melhores ofertas pra você ter mais saúde e bem-estar. Farmácia permanente. Cuidando de você. Agora são 11 horas 41 minutos. Mais de 600 caixas de medicamentos vendidos sob prescrição médica foram apreendidas em um galpão na Avenida Monte Castelo, ali no bairro do Vergil do Lago. A apreensão aconteceu depois que a polícia realizou a abordagem a um homem ali, no mesmo bairro. Flagrou com ele vários medicamentos. O suspeito disse aos policiais que havia obtido os medicamentos em um galpão onde estavam armazenadas as 600 caixas de remédio genérico. A polícia não divulgou a identidade deste homem. Possivelmente até que se descubra a quem pertence o medicamento e como funcionava esse esquema de distribuição. A polícia também não divulgou se os medicamentos estão no prazo de validade, nem o valor total do produto. Agora vale salientar, vale lembrar que muito recentemente nós mostramos uma operação também ali na região do Prado, Levada, onde foram apreendidos muitos medicamentos também que estavam sendo vendidos de forma irregular. Inclusive, uma pessoa chegou à ser presa, viu? E agora 600 caixas desse medicamento são encontradas armazenadas nesse galpão. São 11 horas e 42 minutos e ainda hoje a gente fala sobre isso aqui no nosso Plantão Alagoas, hein? Vem acompanhando. Agora tem uma dica pra você. Mais uma dica do Lauro. Presta bem atenção na dica. Olha só, hein? Tá precisando cuidar da visão? Tá querendo ir numa consulta oftalmológica de qualidade e não tem plano de saúde? Então atenção, porque esse recado é exatamente pra você. Tô falando do Mais Pobre. Um programa que atende no Hospital de Olhos Santa Luzia e realiza consultas, exames e cirurgias com valores acessíveis. O atendimento é de qualidade. Saiba você que a maioria dos problemas ovulares não apresenta sintomas. Por isso mesmo, esperar não é uma opção. Deixe a sua saúde ocular em dia. Não perca tempo, não. Consultas oftalmológicas de qualidade, com preços acessíveis, somente com o Mais Pobre. Ligue agora mesmo, 3142 0581. Marque a sua consulta e seja atendido no Hospital de Olhos Santa Luzia. Consultas, exames e cirurgias somente pelo Mais Pobre. Dois caminhões se chocaram em um trecho da rodovia BR-101 na cidade de Teutônio Vilela. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma pessoa ficou ferida no acidente e foi socorrida pelo São Morro. As identidades dos motoristas não foram divulgadas. Um laudo da perícia deverá determinar as responsabilidades do acidente. Devido à colisão, o fluxo de veículos está restrito apenas a uma faixa. Veja só aí o tamanho deste acidente. Vê só que impressionante como os veículos ficaram, gente. Espero que essa pessoa se recupere o mais rapidamente possível. Olha, inclusive a Polícia Rodoviária, gente, está pedindo que os motoristas tenham um pouco mais de cautela, né, gente, quando passarem por aí. É, como vocês estão vendo, ó, tem muita gente que para, que vai, vai vendo o acidente e só complica. Só complica. Só complica. Já houve, inclusive, acidente do acidente. Eu chamo até de o anexo do acidente, né? Sim, sim, em outras situações, teve até morte. E quando eu falo isso, Dandê, eu sempre lembro de um caso que teve lá em Minas Gerais. Onde era uma ladeira, houve um acidente com morte. Aí chegam policiais, policiais do Avereiro Federal, etc. E daqui a pouco, houve o anexo desse acidente, onde morreu o policial do Avereiro Federal. Por quê? Porque é um absurdo. Porque o motorista, rapaz, ele, ele vai com a cara lá de taquara rachada, olhando e acaba perdendo o controle e provoca mais acidente. Meus amigos, minhas amigas, você vai dirigindo, percebeu um acidente, vai na fé, vai embora. Aquilo ali não te interessa. Deixa que as autoridades de trânsito tomem conta do acidente, tá? 11 horas 45 minutos. Agora sim, é hora de uma dica super especial, minha querida Patrícia. É hora da dica da semana. Coisa boa. Essa galinha só traz de capoa, viu, minha gente? E essa é super esperta, hein, Patrícia? É isso aí, é hora de você mudar de vida com o Alagoas da Sorte. Tá todo mundo falando, Laura, porque tem dinheiro, tem moto e tem carro na premiação do Alagoas da Sorte. Agora, segura o certificado, sabe por quê? Eu quero mostrar pra você o VT do Alagoas da Sorte, então roda aí. Quero ver. Nesta semana tem dois carros, moto e muito dinheiro na premiação do Alagoas da Sorte. É isso aí, então você já viu aí. Carro, moto e dinheiro, agora sim. Vamos mostrar esse certificado que tá bonito. Olha lá. O Lauro. Tá ensaiando pro fim de semana. Tu ficou ensaiando de ontem pra hoje. Sim, sim, sem dia ficou um diazinho, né? Hoje eu melhorei. Olha aqui, 6 mil reais no primeiro prêmio, tem moto no segundo prêmio e um Renault Kwid no terceiro prêmio e no quarto prêmio. Um HB20, meu amigo. Manda pra todo mundo no WhatsApp porque ainda dá tempo de você comprar o seu certificado. Até sábado, 23 horas e 59 minutos, você consegue comprar o seu certificado com os nossos vendedores pelo site, baixando o aplicativo no seu celular e também pelo Facebook. Agora eu quero ver a dancinha. Treinou de ontem pra hoje? Sim, treinou, treinou. Tem até efeito sonoro, minha querida. Comigo é assim. Eu acho melhor a gente continuar aqui apresentando e dançando porque senão... Eu também acho, eu concordo, eu concordo. A Lagoa da Sorte! Fui tão pouco sonhar. Fui tão pouco sonhar. Gente, tchau, tchau. Boa sorte até domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só, hein? Você gostou dessa aí, né, Cat? Você viu a dancinha, né? É, Baby Luke, como dançarina, eu acho que eu apresento bem no telejornal. Tenho um cara, minha impressão. Olha só, Manel, lembra daquele caso do homem que jogou astro em duas irmãs, lá em Marechal Deodoro? Então, ele foi condenado pela justiça que entendeu que o crime foi premeditado. Também se tivesse entendido de forma errada, amigo, é de forma diferente, eu vou dizer um negócio, hein? O repórter Evandro Amorim vai contar essa história pra gente, Evandro. A justiça condenou a seis anos e oito meses de prisão José Gilbenes dos Santos Galvão por ter jogado ácido na ex-companheira. Ele não aceitava o fim do relacionamento. José Gilbenes também foi condenado a um ano de detenção por ter atacado a irmã da ex-companheira. As penas deverão ser cumpridas em regime fechado. Pra mim é pouco, porque um ano, dois anos, seis anos, um dia ele vai sair, mas o que ele deixou no meu rosto não vai sair. Vai ficar pra sempre, vai ser uma eternidade que não vai sair do meu rosto. Chegava muita gente dizendo que ele estava solto, aí eu dizia, não sei, seja lá o que Deus quiser. Vinha e me perguntando, ele ia estar solto? Aí eu dizia, eu não sei, seja lá o que Deus quiser, se Deus vê que ele merece estar solto, ele deixou ele tendo distância da gente. Você acha que a justiça foi feita? Com certeza. E foi muito rápido, aí agradeço primeiramente a Deus, depois a eles. O juiz da primeira vara da comarca aqui de Marechal, Alisson Amorim, disse que o réu premeditou o crime. Tanto é que providenciou antecipadamente a obtenção da substância corrosiva para atingir a integridade física das vítimas. A sentença faz brotar um sorriso que vem acompanhado de lágrimas, uma mistura de felicidade, nervosismo e medo. Nove meses após a agressão, ainda dói falar sobre o assunto. Está difícil, está difícil de esquecer, porque toda hora que eu olho eu tenho que lembrar, né, aquela marca. Eu sei que eu estou tremendo, pra mim dói. Eu não consigo esquecer o que ele fez. Não consigo já, ontem mesmo eu estava olhando no espelho, olha o que aquele monstro fez em mim, que pra mim ele é um monstro. Ele é, ele sempre pra mim vai ser um monstro. A agressão ocorreu no dia 23 de fevereiro em uma loja, no município de Marechal Deodoro, cidade vizinha a Maceió. O circuito de segurança do estabelecimento registrou toda a ação. Erivânia estava na loja com a irmã, quando o ex-companheiro chegou com uma sacola na mão. Ele obrigou Erivânia a sair do estabelecimento. Em seguida, a mulher entra correndo na loja, pedindo socorro. Com a sentença, as irmãs respiram aliviadas e querem distância do agressor. O que significa esse sorriso? É, pra mim, né, tá sendo uma vitória, por exemplo, assim, uma vitória, né, porque a gente toma o livre dele, que ele pague pelo que ele fez, que a justiça seja feita. E pra você? Pra mim é a mesma coisa, ele pague pelo que ele fez e o que eu peço é distância, né, todo o tempo que ele sai de lá, ele, só distância dele, ele errar, a gente, minha família, só isso, entregar a Deus. Não procurar nunca mais? Nunca mais. A maior ferida está no interior dessas mulheres, está dentro dela, está aqui, ó. A maior ferida. Hoje, eu fico feliz duas vezes. Primeiro, em saber que esse bandido foi condenado e vai pagar por esse crime. Segundo, em ver as irmãs... Essa imagem, amigo, vejam, atingiu o roxo, cabeça. Foi uma loucura. Essas mulheres passaram dias hospitalizadas. E aí, a minha segunda alegria... Me dá agora a imagem delas hoje, por favor, Dani. Essa é a minha segunda alegria, de vê-las tão bem fisicamente. Fisicamente. Porque essas moças poderiam estar com sequelas profundas. No entanto, ó, vejam, graças a Deus, não ficou marca no roxo, não ficou... Então, assim, eu sei que tem a marca que ela percebe, ela vê, ela sabe. Mas assim, ó, não está tão aparente. Então, é a minha segunda alegria. Para vocês, para vocês duas, a justiça se fez. E agora vocês podem ficar mais tranquilas, porque esse monstro não vai perturbar vocês. Nunca mais. Podem ter certeza disso. E a gente volta a falar sobre esse assunto ainda hoje, tá? A gente volta a falar porque o advogado de defesa argumenta o seguinte... Que a condenação... Foi injusta. O argumento da defesa. A defesa diz que foi injusta. Daqui a pouquinho você vai saber, hein? Por quê? Que a defesa acha que foi injusta a condenação. Eu vou mostrar que bandidos invadiram uma casa para roubar uma lotérica. Que mantiveram a idosa de 60 anos e fém. O momento de terror que a gente mostra daqui a pouquinho, viu, pessoal? No nosso plantão. Você vai ver ainda hoje aqui no nosso plantão essa história de terror. São 11 horas e 53 minutos. 11 horas, Dani. 53 minutos aqui no nosso plantão Alagoas. E a Polícia Civil concluiu mais um inquérito que aponta o policial militar José Vildo Valentim como responsável por um estupro, hein? Esse caso aconteceu lá em Marecial Deodoro. Eu vou chamar agora o repórter Evandro Amorim ao vivo que tem informações com a gente. Evandro, muito bom dia pra você. Quer dizer, então, que já tem esse concluído aí, né? Fala pra gente. Deve estar com o delegado Leonan, pelo que eu tô vendo aí. Exatamente, Lauro. Bom dia, bom dia a todos. Não só esse, como outros. O doutor Leonan tava conversando aqui com a gente, antes da gente entrar no ar, e disse, olha, isso só vai avolumar. Isso, no bom sentido, né? Vai avolumar pra poder incriminar, porque não só ele confessou, como também as vítimas reconhecem, e aí só tá faltando pra dar o fechamento dessa história toda, a confirmação do exame do DNA. Bom dia, doutor, muito obrigado por nos receber. O senhor concluiu mais um inquérito, não é isso? Uma nova prisão. Foi solicitada uma nova prisão, a Polícia Civil solicitou, e foi decretada. Mas o José Vildo, valente dos Santos de 41 anos, já está preso. Vamos explicar pras pessoas como é que funciona. Isso, ele já encontra-se preso em decorrência de o fato ter ocorrido em Maceió e lá ter sido representada a prisão por este crime. Mas isso não interrompe nem cria óbvio para que nós, aqui em Marechel Deodoro, venhamos a analisar e investigar os fatos aqui ocorridos. E foi isso que aconteceu. Nós passamos a nos debruçar sobre os casos aqui ocorridos e concluir paulatinamente cada um dos inquéritos. Existem aqueles inquéritos onde nós dependemos da confrontação do material genético entre a vítima época e o atual do José Vildo, mas existem também os inquéritos onde nós podemos concluir, como nesse caso, imediatamente, que foi o fato de a vítima já reconhecer o autor. A vítima do fato veio à delegacia e, em termos de declarações, já chegou a reconhecê-lo. Isso já foi prova suficiente para que nós pudéssemos relatar o inquérito policial e, consequentemente, representar a prisão desse indivíduo. Ontem, nós recebemos o mandado de prisão decretado pela Justiça de Marechel Deodoro e ontem mesmo já demos cumprimento a este mandado. Uma coisa, doutor, que todo mundo pergunta nas ruas. Não, Evandro, mas me diga uma coisa. Se esse cara, esse camarada, estava praticando o crime, estupro, desde 2013, se é mais de uma mulher, não são duas, nem são três, são dez ou mais, ao que parece, elas sabiam quem era, elas conheciam, a cidade não é tão grande assim, por que é que essas mulheres não denunciavam? E o doutor vai explicar o que tipo de artifício ele utilizava, doutor? Olha, além do próprio artifício, na realidade, o fato dele ser policial militar, o que já desencorajava as vítimas, ele também, em algumas delas, filmava a relação sexual e as ameaçava dizendo que, se elas fossem até a polícia, ele difundiria, divulgaria esses vídeos. Então, elas tinham, além dessas ameaças, o fato de, por si só, os crimes contra a dignidade sexual serem um crime que trazem constrangimento à vítima. Então, aliando as ameaças e esse constrangimento, a gente tinha uma subnotificação, ou seja, as vítimas não vinham até a delegacia. Mas agora, após a inclusão desse fato de Maceió, as vítimas se encorajaram e passaram a vir aqui. E é necessário isto, por quê? Para dar a ele a pena devida. Também havia ameaça, como o senhor disse, ou deu para entender. Pessoal, olha, se você denunciar, eu te pego, eu te mato, eu vou atrás da sua família. Existia esse tipo de coisa? Essa ameaça direta, não. Mas era algo tácito, algo implícito, pelo fato de ele ser policial militar. Inclusive, em algumas delas, ele chegou a dizer que, se elas fossem a delegacia, por ele ser policial militar, ele teria acesso aos autos e teria como, inclusive, encerrar o procedimento. O que não é verdade. O que não é verdade, vocês continuarão, né? A polícia continuará investigando, porque é toda uma problemática, né? Isso. Nós estamos ainda com mais cinco inquéritos pendentes. Estamos esperando o laudo do Instituto de Criminalística, que fará a confrontação genética entre a época e o indivíduo e o material genético disponibilizado por ele agora, para que nós possamos concluir esses outros inquéritos. A gente aguarda a conclusão desses inquéritos e todo mundo quer saber o que realmente está acontecendo ou o que aconteceu, porque são pelo menos dez ou onze estupros atribuídos ao José Vildo Valentim dos Santos. Isso. Inclusive, nós já recebemos a informação aqui, agora há pouco, de que esse indivíduo teria tentado suicídio. Então, ele encontra-se agora internado, mas, independente disso, nós efetuamos o cumprimento desse mandato de prisão. Então, ele, vindo a se recuperar, ele voltará ao cumprimento da pena. Muito obrigado, doutor Leonan, pelas informações. Portanto, a gente volta aí ao estúdio, Lauro, com a informação, né? De que todos esses inquéritos, né? Que estão somados, tudo que está sendo fechado, tudo que está sendo concluído, vai avolumar. É claro. Aliás, vamos fazer a última pergunta aqui para o doutor. Ele pode pegar até quanto de pena e pode cumprir quanto de pena? Olha, a previsão legal em abstrato do crime de estupro, ela vai a um máximo de 12 anos. No caso, se nós analisarmos aqui os seis crimes que ele apurou e nós concluirmos que efetivamente foi ele, ele vai para uma pena de algo em torno de 100 anos. Lembrando que a nossa Constituição Federal limita o cumprimento do regime de pena em regime fechado a 30. Mas aí é uma boa pena e, por isso, é importante que as vítimas venham aqui depois fazer em termos de declarações o reconhecimento desse indivíduo para que essa pena seja efetivamente imputada. Aguardamos, portanto, a chegada ou a vinda de mais vítimas aqui ao plantão, né? A delegacia de Marechal. Aliás, está funcionando agora no CISP, né? No CISP recém-inaugurado. Facinho de chegar, qualquer pessoa, qualquer mulher que ainda não teve coragem, pode se dirigir aqui até o CISP, né? Com certeza, não só pode, como deve. Volto a frisar que é importantíssimo a vinda dessas vítimas aqui para que nós possamos concluir os inquéritos. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Portanto, voltamos ao estúdio com você, Lauro. Ô, Evandro, faz o seguinte, vamos fazer aqui também uma prestação de serviço. Vamos dar o endereço certinho do CISP aí de Marechal Deodoro para todas as pessoas aí do município que ainda não conhecem e não sabem o endereço. Pede para o delegado aí passar esse endereço corretinho para a gente aí. Ô, gentileza, né? Ah, caiu, caiu. Beleza, tranquilo. Depois a gente faz essa prestação de serviço, que é importante, né? As pessoas... O CISP é recém-inaugurado lá em Marechal Deodoro, algumas pessoas ainda não sabem nem onde fica. Então é importante a gente fazer isso. Legal, Dani, bacana, perfeito, tranquilo. Meio dia em ponto, hein? E olha só, um corpo ainda não identificado foi encontrado em uma região de difícil acesso no conjunto Jarbas Oiticica, lá em Ilar. A Estela Nascimento vai trazer mais informações para a gente. Agora, presta atenção, quando eu digo de difícil acesso é porque é de difícil mesmo. É ou não é, Estelinha? Na tela. Laura, o corpo de um homem que ainda não foi identificado pela polícia está nessa ribanceira, mais ou menos uns 200 metros de distância, local de difícil acesso, aqui no final do conjunto Jarbas Oiticica, em Rio Largo. A polícia militar e a polícia civil trabalham juntos nesse caso para tentar, inclusive, resgatar esse corpo. Vai ser preciso uma equipe do corpo de bombeiros para fazer esse trabalho. Para nos dar mais informações sobre esse assunto, essa operação aqui que está sendo feita junto com a polícia civil e militar, eu converso com o coronel Rocha Lima, que é do comando do 8º Batalhão. Coronel, explica para a gente qual é a suspeita de vocês. Foi uma denúncia anônima dos próprios moradores daqui do conjunto? Perfeito. Nós temos aqui nessa região do Jarbas Oiticica e Antônio Lins uma situação de facções e eu determinei intensificar o policiamento desses conjuntos. E chegou a informação para a gente que determinados membros de facção estavam planejando a morte de membros de outra facção. Chegamos a qualificar vários elementos no conjunto Jarbas Oiticica e um deles confessou o envolvimento neste crime. Através deste elemento, já caiu um outro e ele passou mais ou menos local. Ele está com tornozinha eletrônica, então ficou mais fácil de mapear. O corpo foi localizado e um acesso muito difícil. Já solicitamos a presença do corpo de bombeiro. Já entrei em contato com o delegado Lucimério, que é o delegado de homicídio aqui de Rio Lago. Esse trabalho integrado, polícia militar e polícia civil, que vem dando certo, os suspeitos já estão sendo ouvidos e poderá cair mais envolvidos. Dois homens já estão na delegacia de homicídios prestando esclarecimentos para o delegado Lucimério. Exatamente, já temos dois envolvidos, possivelmente envolvidos, já estão prestando depoimento lá na delegacia de homicídio de Rio Lago e o delegado que vai ficar à frente das investigações, possivelmente chegará a mais pessoas envolvidas. A população fica com medo, né? Já que se trata aí de facções, muitos moradores ficam até preocupados de dar informações para a polícia. Exatamente, mas a integração da polícia militar e a polícia civil, conforme a orientação do nosso secretário de segurança, quem matar na região do oitavo batalhão não ficará em ponto. Nós vamos caçar e vamos prender juntamente com o delegado de homicídio. Vocês não têm dúvidas de que se trata de problema com facções? Tem algumas linhas de investigação, não vou poder passar aqui para não trabalhar, mas possivelmente partiu de situações de facções criminosas. E esse é um local perigoso, tanto é que a gente tem vários carros de polícia aqui, né? Da polícia civil, da polícia militar, corpo de bombeiros que acaba de chegar nesse momento. É um trabalho que não tem como fazer sem os bombeiros. É verdade, agora a missão fica com o corpo de bombeiro, difícil acesso, né? E eles são treinados para isso, né? Nem eu, nem o delegado, nem a equipe da polícia militar, nem a equipe da polícia civil, nós não vamos descer. Tem que ser com o pessoal do bombeiro até por questão de segurança, porque o local aí é bem complicado. Polícia militar e polícia civil, corpo de bombeiros, todos trabalhando integrados nesse caso. A gente volta para o estúdio. Pois é, Estelinha, veja como eu falei, é uma área muito, muito, muito difícil mesmo. E eu digo a vocês, olha, só à noite é que o resgate conseguiu ser feito. Tamanha era, Manoel, a dificuldade para se retirar esse corpo. Aí eu fico perguntando, se para atirar foi tão difícil, meu amigo, como é que os caras entraram? Não é, Manoel? Você já parou para pensar nisso? Às vezes o cara, a polícia, aí que está uma área de difícil acesso, mas como é que os caras vão lá, ou desovam ou levam o camarada para lá e matam, né? Mas realmente muito, muito, muito difícil o acesso ao local somente já à noite é que foi possível fazer o resgate do corpo. Digo também, não sei o que ocasionou a morte, mas para a família, que está em lágrimas, já deve ter reconhecido, até o momento da reportagem não havia sido feito o reconhecimento, mas é só todo o campeonato. Um parente, um familiar já deve ter ido ao IML e feito o reconhecimento, então mando os sentimentos de todos nós que fazemos aqui o nosso plantão Alagoas. Agora são 12 horas mais 6 minutos e olha só, a polícia prendeu um ex-detento, aquele tipo que não aprende, não aprende. Ele tinha acabado de sair do sistema prisional. Estava lá, morando, na prisão. Passou um tempinho, aí foi solto, Guiné. Resultado, olha aqui, era morador do sistema prisional. Estava com essa arma, numeração raspada e segundo informações, a arma pertence à Polícia Rodoviária Federal. Agora é o seguinte, rapazinho arrumou uma encrenca boa, por quê? Arma com numeração suprimida, não cabe pagamento de fiança, vai direto para o gradenal. Regime fechado na hora, vai responder, trancafiado. É impressionante, cara. Rapaz, acaba de sair do sistema prisional e já faz o caminho de volta. Fábio Araújo, na tela do plantão, mais uma história que eu quero que você conta para a gente. Aqui no Código Mangabeiras, o soldado Estefânio da RP90, junto com seus companheiros, conduz um rapaz que estava portando, ou melhor, foi posse de arma. Só que é um revólver que a polícia agora fica com uma intriga. Ela tem a numeração suprimida, mas ao lado, os policiais detectaram que pertence a uma instituição federal de muito respeito. Polícia Rodoviária Federal, o que essa arma estava fazendo na casa desse rapaz? Ela tem duas, quatro, seis munições que foram encontradas também e esse armamento, que deve passar por uma perícia e vai ser peça de inquérito e investigação que vai ser aberta a partir desse momento. Tudo isso porque em uma abordagem de rotina, o cidadão demonstrou um certo nervosismo, aquele medo, né? Quem deve, quem tem algo errado, acaba se entregando geralmente. E pela psicologia e pelo tempo de rua desses policiais, já dá para detectar quando alguém está pisando fora da linha. Foi o que esses policiais perceberam, isso aconteceu no bairro do Jacintinho, numa abordagem de rotina. Ele demonstrou nervosismo, os senhores falaram, tem coisa aí, vamos abordar. Isso, foi durante uma saturação diária, ali na Aldeia dos Índios, e ao chegar próximo aos suspeitos, tentaram se levar de local, mas eles viram que não conseguiram. Aí a gente estranhou, abordamos, até então era uma abordagem normal, só que começou com algumas sentiras em questão de mentiras, né? Começou a mentir, emitiu o nome, dizem que não tinha sido preso, mas foi constatado que o mesmo tinha saído há pouco tempo do presídio por, respondendo por homicídio e tráfico. E até então, depois chegou o parênteses no local, pediu para que a gente fosse até a casa dele. Teve umas mentiras na hora, dizia que ele morava num lugar, mas a casa era outra. O senhor se perguntava uma coisa, ele respondia a outra para tentar despistar, achando que os senhores iam ficar contentes com aquilo mesmo. Mas como a gente já tem um costume nas ruas, já sabe esse sistema de mentiras, a gente suspeitou e continuou até então que a mãe do mesmo, e permitiu que a gente, entrou em sua residência, na residência com a qual ele estava dormindo, que ela disse, e lá foi encontrada a arma dele, ele disse que era por segurança dele, que ele tinha saído há pouco tempo do presídio, ele tinha respondido por uma coisa de homicídio e estava por questão de segurança. Mas fizemos um procedimento dentro da legalidade, fizemos a apreensão do mesmo, da arma, trouxemos ele aqui para o COD e está sendo feito esse procedimento pela Polícia Civil. Agora, a gente procura entender certas situações. O cidadão passou seis anos no sistema penitenciário, no regime fechado, respondendo por homicídio e por tráfico. Tráfico e homicídio. No último dia seis, ele teve uma vara de soltura, expedido pela justiça e volta para as ruas. Dia seis desse mês corrente, não é isso? Mês de novembro de 2019. Agora, 15 dias atrás. Depois de 15 dias, a polícia faz uma abordagem contra uma arma de fogo. Se tivesse legalizada, registrada, sem nenhum problema, não é isso? Sem nenhum problema. Se, mas ela não está. Uma arma que levanta a principal suspeita, por quê? Além de ter a numeração suprimida, os policiais perceberam aqui que ela tem uma gravura de uma instituição federal, que seria a Polícia Rodoviária Federal. PRF, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Nacional da Polícia Rodoviária Federal, só que com a numeração suprimida. Certo. E o que ele respondeu para os senhores a respeito de uma arma dessas que pertence à PRF? Então, a gente só fez o procedimento, ele disse que era para a segurança dele, né, por ele ter saído há pouco tempo do presídio. Foi feito só o procedimento e agora a parte investigativa vai ser com a Polícia Civil, que vai fazer feito o reconhecimento dessa arma, como foi a perda dela, o tempo, tudo. Ele vai ter um bom papo para poder, vai ter que ter um bom argumento para se justificar com a Polícia Civil, né? Obrigado, viu, policial. Parabéns aqui ao trabalho. Só para a gente identificar ele, eu acabei nem passando o nome do rapaz. É Andréxon Eduardo, o nome dele. Andréxon Eduardo, ele é daqui mesmo de Maceió? É, daqui mesmo de Maceió. E foi pego ali. Bom, o Andréxon está aqui no corredor, daqui a pouco ele vai conversar com a autoridade policial. Ele não quer papo com a imprensa, né? A família está aqui também, já na frente da delegacia, aguardando aí a liberação dele, mas pelo jeito, acho que não vai ter não, viu? Liberação suprimida, arma que pertence, ou pelo menos tem uma gravura aqui da PRF, aí vai deixar a vida dele bem complicada e esses 15 dias de liberdade pode acabar agora. Aliás, já acabou, né? O pessoal da RP90 já fez essa parte. Exatamente, e ressaltando que a RP90 constantemente está nas ruas, fazendo constantemente a preensão de armas e drogas, está constante. E a gente às vezes tem brincas, poxa, a gente tira tantas armas das ruas, mas sempre tem mais armas, mas o trabalho da polícia é esse, a rádio patrulha sempre vai estar nas ruas, a polícia militar sempre vai estar nas ruas, fazendo trabalho, tirando incansivamente para tirar de circulação essas armas ilegais. E evitar o principal, os crimes aqui na cidade, né? Muito obrigado, viu, policial. Bom, só pegando o gancho aqui do que o policial passou, a gente acredita que a RP já deve ter passado aí dos 330 armas tiradas de circulação desde o 1º de janeiro até essa data, né? Porque está uma média de quase uma arma por dia. E isso é um ponto bem positivo para esses policiais que saem às ruas para caçar. E se o raio bater na cabeça de quem está errado, aí é problema, né? Delegacia. Olha aqui, ó. Trabuquinho tirado de circulação, graças a uma abordagem, um patrulhamento realizado na aldeia do Índio, bairro de Jacintinho. Láu. Ô, Fábio, esse daí pegou a promoção, amigo, velho. Pegou a promoção da arma com numeração suprimida. Não cabe fiança, vai estar respondendo no fechado. Esse daí não tem nem o que dizer. Ó, nós mostramos agora há pouco o ao vivo lá do Evandro, direto de Marachá, falando sobre a história do policial militar acusado de estupros. Um dos processos já foi concluído e aponta ele como responsável. E na ocasião pedi para a gente passar o endereço do CISP lá de Marachá Deodoro, pois está aqui, ó. Rua Os 18 do Forte, de Copacabana. Bom que é um nome pequeno. Os 18 do Forte, de Copacabana, no bairro Barro Vermelho. Bem em frente ao Colégio Joviniano Rodas. Então, está aí, ó. Completinho, prestação de serviço. Atenção, galera aí de Marachá Deodoro. CISP, aí do município. Rua Os 18 do Forte, de Copacabana, sem número, no bairro Barro Vermelho, em frente ao Colégio Joviniano Rodas. Mandar um abraço aqui para o meu querido amigo, o Jorginho Melodia. Sabe onde o Jorginho vai estar hoje? No Velho Buga. A partir das 21 horas, meu amigo, o Jorginho Melodia, no Buganvilha. Está aqui, está... Ah, que bom, ó. Está aqui o endereço do CISP lá de Marachá, hein? Está na tela, direto para você. Então, você que é de Marachá Deodoro, está aí. Rua Os 18 do Forte, de Copacabana, no bairro Barro Vermelho, em frente ao Colégio Vino. Jorginho, um abraço para você, meu irmão. A partir das 21 horas, todo mundo lá dançando ao som do meu amigo Jorginho Melodia. Olha, policiais de São Miguel dos Campos prenderam, conforme eu disse agora há pouco, um dos suspeitos de ter roubado a arma do vigilante de uma usina lá na cidade mesmo. Esse é o momento que eles chegam pela segunda vez, viu? Isso aí já é pela segunda vez. Eles foram um dia, renderam o vigilante, roubaram a arma. No dia seguinte, voltaram e fizeram a mesma coisa. Renderam o outro vigilante e roubaram a arma. O caso aconteceu nos dias 18 do mês passado e no dia seguinte. Nós mostramos a situação aqui no nosso plantão Alagoas. Mostramos a situação aqui no programa, tá? Pedro Alves Santos Neto, 23 anos, conhecido como Peu, estava escondido na casa de familiares. Dois homens ainda estão foragidos. A polícia continua nas buscas. Eu vou conversar agora por telefone com o delegado lá de São Miguel dos Campos, João Marcelo Almeida. Boa tarde, delegado João Marcelo. Obrigado por estar conosco nesse instante aqui no plantão Alagoas. Como é que vocês descobriram a identidade do bandido e como é que vocês descobriram o local onde ele estava omiseado, onde ele estava escondido? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos demais solicitadores. Aí que teve o principal fator foi os discos de anúncios que aportaram na delegacia e foram vários. Aí, após as várias análises que a gente fez dos vídeos, aí contou que eram três indivíduos. O que pilotava a moto, que está passando o momento agora, ele volta no dia seguinte à noite. E o que salta da moto, que é o Peu, na que eu estou preso. Aí, com a ajuda de colaboradores, nós chegamos ao Peu, né? E até estamos lá presos no Peu, na que eu estava ontem. Então, quer dizer que o Peu é o piloto da moto no... Não, não. O Peu é o garupa que salta da moto. Ah, o garupa. Perfeito, perfeito. O Peu, que é esse que nós estamos vendo aqui agora, delegado. Oi? É essa foto que aparece ele fazendo um sinalzinho positivo ali com a... Não, esse é o que está foragido, é o Clédito. Então, vamos lá. Esse daí está foragido. A identidade desse que está foragido, delegado? O que é o Clédito, conhecido como Clédito. Caju. Certo, Caju. E o outro é aquele galeguinho, né? Que aparece na sequência. É, o outro galeguinho é o Alex Jonathan, conhecido por Coala. Esse que nós estamos vendo agora. É, Alex Jonathan, conhecido por Coala. Também, também. Ele é o que pilotava a moto no primeiro dia e que voltou no segundo dia também. Esse esteve no primeiro e no segundo dia. Inclusive, ele era funcionário da usina Caeté. Ah! Por isso que ele estava usando fada no dia. Ah, então... Então, era serviço dado, né, delegado? O cara já sabia exatamente como funcionava, né? É, ele conhecia a rotina, conhecia o procedimento dos vigilantes. Usando a farda, conseguiu... Estraiu o vigilante por cada farda, né? Agora, delegado, me diz uma coisa. Esses outros dois, como é que andam as buscas? Vocês já têm alguma pista? Já dá pra gente entender que em breve eles também estarão fazendo companhia ao P.E.U.? Não, com certeza. Os interesses que eles revirem em São Miguel, eles já estão faragidos há algum tempo. Aham. Mas a gente espera que a população continue ajudando, como ajudou na prisão do trio. E revele o paradeiro deles, né? Com certeza, eles serão pretos também. Fundamental a participação, a ajuda da população. Doutor João Marcelo, muitíssimo obrigado. Parabéns aí. Já meteu um na grade, vai meter mais dois. Tenho certeza absoluta. Um fim de semana de paz aí para o senhor e para toda a sua equipe, tá? Obrigado. Então seja bem. Portanto, já na cadeia, um dos suspeitos dessas... Nesse primeiro roubo aqui, o Chocolate lá, ele participou. E participou no dia seguinte. Ele volta no dia seguinte, já golpeou. Funcionário, o Chocolate funcionário, ex-funcionário da usina, sabia como tudo funcionava. Era serviço ali, ó, dado, amigo velho. Não tinha outra. Vamos mostrar os dois que estão foragidos, por favor, Dani. Me dá a foto dos dois que ainda estão foragidos. Porque se alguém... Se você, ó, esse é um dos que estão foragidos, vai vendo direitinho aí a cara desse bandido. Isso é ladrão, viu? Isso é assaltante. Tá foragido. E você pode ajudar a polícia a botá-lo atrás das graves. Me dá o outro bandido agora, outro ladrão, outro foragido. É esse daí, ó. Vai... Esse é o tal do Kuala, né, né, Dani? Tá foragido também, tá? Alex Kuala. Esse nome é bem conhecido, viu, Dani? É nome de ladrão conhecido esse. Não é? Sem dúvida nenhuma. Esse Alex Kuala já foi cliente nosso aqui em outra ocasião. Eu não tenho nem dúvidas. Então, se você pode ajudar, se você sabe onde eles estão, pode ajudar a polícia 181, que é o Disco Denúncia. Identidade nunca será revelada, nem se preocupe. Ou na página segurança.al.gov.br. Vamos fazer com que a polícia meta esses dois bandidos na cadeia. 12 horas, 20 minutos. E atenção, presta agora atenção, motoristas. A Operação Lei Seca será intensificada, principalmente nos bairros da parte alta de Maceió. Fábio Araújo, eu quero que você venha para a tela do plantão e explica para a gente agora exatamente todos os detalhes dessa história. Pois é, Lauro, voltamos a falar sobre a Lei Seca. Importante esse movimento que acontece aqui no estado de Alagoas, principalmente aqui em Maceió. Vou conversar com o Tenente Emmanuel Costa, que vai dar detalhes dessa retomada com força da Lei Seca. Por que retomada? Porque para muita gente a Lei Seca deu uma diminuída? Não. A Lei Seca continua atuando. Só que agora o aperto, o cerco vai ser na parte alta. O que muita gente, de repente, pode pensar que na parte baixa vai ficar desguarnecida. Negativo. O aperto agora é geral, né, Tenente? A gente não pode vacilar, porque muita gente acha que a Lei Seca fica num determinado ponto e abre um vácuo para o outro. E os senhores vão estar trabalhando simultâneo. Agora, o foco é a parte alta da cidade. É, justamente. O foco é evitar os acidentes. Então, percebemos, através de estatística, que essa parte alta estava tendo algumas situações de acidentes com mortos. Como a região cresceu muito com a base de restaurantes, a gente vai intensificar as ações aqui, na parte alta, justamente para evitar os acidentes e preservar as vidas aqui em nosso estado. Que avaliação o senhor pode fazer do último feriadão que aconteceu aqui na cidade em relação ao ano passado? As pessoas estão tendo ciência de que não pode, não devem, em hipótese alguma, beber e dirigir? Houve um aumento ou uma diminuição na estatística? Olha, do modo geral, vem sempre caindo o número de pessoas flagradas na Operação Lei Seca. Isso resulta também na redução dos acidentes. Mas, ultimamente, nós estamos percebendo que está havendo aí uma inconsequência. As pessoas estão querendo insistir nessa prática. Então, qual é a ideia da gente? Apertar cada vez mais. Não para atrapalhar as festas de ninguém. Muito pelo contrário. Mas que vocês possam, de fato, continuar indo para as festas. Porque é sempre a festa, a melhor é a seguinte, quando você está bem com seus familiares. Então, nós vamos apertar o Seca. A orientação é apertar as ações de fiscalização e continuar também as ações educativas. Nós estamos rodando com as ações educativas, o Estado todo, com a Lei Seca, mostrando, demonstrando, tirando as dúvidas dos etilômetros de cerveja sem álcool, com álcool, com amulco licor. Isso mostrando as consequências dos acidentes. E também, nós vamos agora incrementar ainda mais a fiscalização para dar aquela segurança à sociedade de um trânsito tranquilo. Que é assim que nós queremos. É assim que nós precisamos ter um trânsito sossegado, bem tranquilo. A gente já conversou em outras oportunidades, inclusive aqui, né? Há mais ou menos dois anos atrás, quando a gente fez essa mesma matéria, no mesmo local. É sempre uma estrutura e um conforto. Cabeça, mostra, por favor, agora, mais uma pessoa, mais um condutor que está soprando aqui o teste do etilômetro. Olha só, o resultado 0,00. As pessoas sentem, até se sentem bem em fazer esse teste e provar para si mesmo, para os amigos, que é importante esse tipo de ação, né? Quer dizer, as pessoas fazem questão de tirar a própria dúvida fazendo o teste e toda a tranquilidade e a estrutura que a Lei Seca oferece. Olha, a orientação, quando você passa a Operação Lei Seca, nós percebemos a felicidade. Agora há pouco, alguém saiu aqui agradecendo por ter sido parado e testado. Logo no início, familiares desceram e parabenizaram as ações da Operação Lei Seca. A ideia é demonstrar de forma bem ostensiva o nosso trabalho, o trabalho do Detran, da Polícia Militar, justamente para dizer assim, olha, nós estamos aqui te protegendo. 96% hoje não insiste mais nessa prática. Então, esse é um número bem significante. Então, a ideia é aumentar para que esse número baixe. E as mortes, eles tendem a zerar. Eu sou muito otimista de ter um trânsito humanizado. Um trânsito que todos possam participar de forma tranquila. Você não pode imaginar o familiar seu sair e se sentir inseguro. Os turistas, nós estamos com a lotação, praticamente, em quase 100% dos hotéis aqui. Então, quando os turistas vêm para Maceió, eles dizem, aqui tem lei seca, então eu posso ficar mais tranquilo, sossegado, passear com meus familiares. Então, a ideia é essa, que as pessoas sintam confortáveis, com segurança, e que possam, de fato, visitar a cidade quando quiser. E para quem mora aqui em Maceió, no nosso estado geral, eles saibam que tem uma operação lei seca séria, que vai trazer e manter a segurança, não só com a questão de álcool e drogas, mas também revistando carros, pegando armas e drogas, e dando, assim, uma segurança maior à população. Muito obrigado, Tenente Manuel Costa, coordenador aqui da Lei Seca no estado de Alagoas. Fica o recado e o pessoal fica esperto, principalmente aqui na parte alta, onde o número de estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, vem crescendo ultimamente. Aí sim, muitos querem se aproveitar, não vão para a parte baixa, aí que está o problema. Aqui tem lei seca na parte de cima e também na parte baixa da cidade. Beber e dirigir, todo mundo sabe que não pode. Agora, o pessoal da Lei Seca, fazendo todo o teste, todo mundo numa boa, tranquilo, sopra, deu 0.00, segue o seu caminho, volta para casa com a consciência em paz. Lauro. Verdade e a insegurança é o que é mais importante, né, Fábio? Portanto, a Lei Seca, a Operação Lei Seca, sendo intensificada, principalmente, na parte alta da cidade. Que de olho, viu? São 12 horas, mais 26 minutos. Hora de uma dica para você. Presta bem atenção. 2019 terminando e todo mundo querendo manter a forma para ficar bem legal nas festas de fim de ano, né? E para manter aquele corpito impecável, só comendo muito flocão fibras coringa. Flocão fibras coringa acelera o trânsito intestinal e ajuda a prevenir aquela velha prisão de ventre. Além disso, possui 11 vitaminas e é indicado para hipertensos e diabéticos. Certificado pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. Experimente você e toda a família. Agora também com embalagens de 400 gramas. Flocão fibras coringa. A sua saúde agradece. Grupo coringa.com.br no Instagram. Arroba Grupo Coringa. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. E um grupo de taxistas de cidades da região metropolitana de Maceió bloqueou a ponte de Valdos Uruagim no começo da manhã dessa sexta-feira. Depois, os taxistas seguiram em carreata para a sede da SMTT no bairro do Tabuleiro do Marquinhos. Os taxistas reclamavam que mesmo com os veículos, com a documentação em dia, a SMTT de Maceió e o Batalhão de Policiamento de Trânsito, o BP-TRAN, estão exigindo o cadastramento dos motoristas da Associação que coordenam o transporte intermunicipal durante o ato. Intermunicipal. Durante o ato, alguns carros foram apreendidos pela SMTT e também pela Associação. O protesto ocorreu, no entanto, de forma pacífica. Os taxistas pediram uma reunião com o secretário Antônio Moura da SMTT aqui em Maceió. A reunião foi articulada pelo gerenciamento de crises da Polícia Militar. Deve acontecer na sede da superintendência, mas com um representante do secretário e não com o próprio. Muito bem, esse é o seu Plantão Alagoas. São 12 horas e 28 minutos e eu tenho mais uma dica para você. Presta bem atenção, gente. Atenção, você que estava esperando o Black Friday para sair de Ronda Zero. Renézinho, pode chegar, pode aproximar. Ó, é assim. Olho no olho, olho no olho. Tê, tê, tê. Seguinte, a oportunidade chegou. A hora é agora. Depois não diga que eu não te avisei. Presta bem atenção. Moto Black Atlântica Motors. Ofertas sensacionais de Black Friday para levar a sua Ronda novinha, novinha, novinha. Até o dia 30 de novembro. Quem não correr para fechar o negócio, eu vou logar o exame, vai perder. Presta atenção. Ronda XRE 300 ABS 2019. De R$ 22.777 por R$ 19.500. Acredite, R$ 3.277 de desconto. Só mesmo no Moto Black Atlântica Motors. R$ 19.500,00. Bros 160 2019. De R$ 15.590 por R$ 12.990. São R$ 2.600,00 de desconto. Que preço é esse, meu amigo? É preço para eu, você, o vizinho, um amigo, inimigo, qualquer um. Ninguém, ninguém, ninguém pode perder, não. Vou logo lhe avisando. Ah, tá achando que parou? Não parou, não. Não parou, porque lugar de comprar a moto, lugar de aproveitar, o Black Friday é aqui, ó, Atlântica Motors. Porque é mais que preço. Gente, na Atlântica, você escolhe como quer pagar. Quer pagar à vista? Vai lá pagar à vista. No cartão. Vai pagar no cartão? Ah, Laura, eu quero parcelar. Então paga no parcelado, amigo. Financiado? Faz o seu financiamento. Quer misturar tudo? Dá uma parte em dinheiro. Parcelar a outra no cartão. Quer financiar o restante? Não tem problema. Venha que tem negócio. É do seu jeitinho, viu? É você de onda a zero no Moto Black Atlântica Motors. Só até o dia 30, hein? Mande um zap agora mesmo. Note o número. 9-9-3-2-5-0-5-7-1. 9-9-3-2-5-0-5-7-1. Black. Moto Black Atlântica Motors. Olha só, uma casa lotérica foi alvo de bandidos lá no Benedito Bentes, parte alta do Maceió. Uma senhora de 60 anos chegou a ser feita refém dentro de casa. O Evandro Amorim vai contar a história pra gente. Evandro, conta agora pra mim todos os detalhes dessa história. Criminosos arrombaram uma lotérica localizada na Avenida Benedito Bentes 2, no bairro Benedito Bentes, parte alta de Maceió. Os assaltantes não tiveram dificuldade para entrar na casa da idosa. Eles pularam o muro, que tem aproximadamente 2 metros de altura. Renderam a idosa e arrombaram a parede da lotérica. A vítima está muito assustada. Ela não quis gravar a entrevista. Segundo a filha, que também não gravou a entrevista, a idosa chora o tempo todo. Uma conhecida da vítima, que não será identificada, conta que a idosa foi obrigada a deitar no sofá, enquanto os criminosos arrombavam a parede da lotérica. Eles fizeram ela de refém, mas não fizeram nada com ela. Foram até gentis com ela, mas mandaram ela ficar no sofá deitada, enquanto eles faziam o serviço. Aí fizeram um buraco na parede, roubaram e pronto, foram embora. Eles ficaram quantas horas com ela? Rapaz, eu nem sei dizer. Eu sei que ela disse que eles chegaram, eram as 10h30, saíram assim na base de duas horas. A vítima teria dito ainda que os assaltantes saíram com dinheiro, mas não sabe dizer nem a quantia, nem o valor. Muito dinheiro? Ela disse que não sabe quanto, né? Ela estava nervosa, estava no sofá deitada, imobilizada, não sabia. Eles amarraram? Não, não amarraram. Imobilizada assim, deitada no sofá? É, sem ver nada, né? Que eles mandaram ela ficar de costas, no sofá deitada, mas de costas. Do lado de fora da lotérica, existem diversas câmeras de segurança que podem ter registrado toda a ação criminosa. Nós procuramos o responsável pelo estabelecimento. Uma funcionária informou que ele havia saído. Ele deu uma saizinha. Aí só estamos nós. Não tem ninguém que possa ajudar? No momento, não. Eu teria que vir em um outro horário. Olha, mais direto do centro da cidade, ao vivo, o repórter Marcelo Moreno tem mais detalhes a respeito dessa ação. Versão da polícia. Marcelo, boa tarde pra você. Me dá os detalhes agora. O que a polícia tem a dizer? Oi, Lauro. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo ligado no plantão Alagoas. Nós estamos na Secretaria de Segurança Pública, junto aqui do comandante do 5º Batalhão, o Tenente Coronel Coutinho. A gente vai conversar com ele a respeito de mais detalhes, né? Novas informações a respeito deste caso que nós acabamos de mostrar aí na reportagem de Evandro Amorim, neste assalto a uma casa lotérica na madrugada de hoje, no Benedito Bentes. Comandante, boa tarde. Os senhores estão de posse já de um material muito importante pra que vocês possam encontrar esses bandidos. As imagens do circuito interno. Vocês já analisaram essas imagens ou isso ainda será feito? Boa tarde. Boa tarde. Seguindo a orientação do nosso secretário, nós trabalharemos em conjunto, de forma integrada, com a Polícia Civil. Quem deve estar assumindo o caso é o doutor Zé Carlos, especializada de roubo aqui da capital. E, de forma integrada, nós iremos analisar todos os pontos para que a gente possa, com essas informações, poder chegar aos acusados. No momento, essas imagens serão preservadas, não podem ser divulgadas por uma questão de não prejudicar as investigações? Sim. Essas imagens serão encaminhadas para delegacias especializadas. Nós iremos, de forma integrada, como já falei, buscar identificá-los para que eles possam responder pelo crime que cometeram. Comandante, de fato, foram três assaltantes, três bandidos que invadiram a casa dessa senhora e utilizaram como meio de acesso a testa lotérica? Bem, as primeiras informações foram três. Nada pode ter tido mais do que três, porque a fora pode ter tido cobertura. Então, assim, a gente começa trabalhando com três indivíduos, mas eles podem ter tido o apoio de mais outras pessoas. Então, assim, a gente, com o desenvolvimento das investigações, é que a gente deverá chegar ao número preciso. Mesmo com essas imagens de posse da polícia militar e também polícia civil, assim que o 5º Batalhão soube desta ocorrência, foi iniciada a diligência nesse sentido para tentar encontrar estes bandidos ali naquela região? Sim. Qualquer tipo de crime que ocorra na nossa área, nossas viaturas irão de imediato atuar. E ali começam os primeiros levantamentos. Foi chamada a perícia. A perícia foi ao local e está fazendo o seu trabalho para que isso nos dê subsídios para que a gente possa esclarecer este crime o mais rápido possível. Um subsídio importante que a gente vai ressaltar aqui, comandante, é a ajuda da população, né? Caso, mesmo tendo sido de madrugada, mas a forma como este crime aconteceu, né? Pode ser com que alguém tenha percebido ou visto estes bandidos. E aí, o 8.1 é muito importante para vocês. Sim. O 8.1 é uma ferramenta muito importante para que a gente possa continuar esclarecendo os crimes. As pessoas podem ligar para o 8.1, que é uma ferramenta segura, não vão se expor e jamais terão a sua integridade revelada. Além das imagens, vocês receberam informações que podem ajudar nas investigações? Sim. Qualquer informação que possa nos ajudar a esclarecer este crime pode ser ligado para o 8.1, como também qualquer outro crime que ocorra em qualquer área do nosso Estado. Liga para o 8.1, porque a população também tem que contribuir. A segurança pública se faz de forma integrada. E a população é muito importante para que a polícia possa seguir nesse direcionamento de prender quem pratica crimes. E o dever nosso é colocá-los à disposição da justiça para que a justiça julgue e possa condená-los para que eles cumpram a pena do crime que cometeram. Ok, comandante. Muito obrigado pela sua participação aqui no Plantão Alagoas. Pois é, Lauro, são essas as informações, reforçando que a polícia militar e a polícia civil já vão iniciar os trabalhos de investigação conjunta. As imagens que mostram o momento em que este trio, a princípio o trio que entra na lotérica e pratica este roubo, as imagens já estão de posse da polícia, que certamente é questão de tempo para que eles sejam localizados e presos e que possam responder por este crime, além da possibilidade também de haver outros comparsas, que, como o comandante falou, poderiam ter dado cobertura a este assalto na madrugada de hoje no Benedito Bentes. As investigações começam, mas com toda a cautela para se encontrar estes suspeitos. Lauro Lima, é com você. Valeu, Marcelo. Eu não tenho nem dúvidas, amigo, de que há cobaças ainda aí, de que outras pessoas estariam dando cobertura a estes três bandidos. E a polícia vai encontrar, também não tenho dúvida disso, não. 12 horas e 38 minutos, é hora de vender barato, é hora de Black Friday, boneira da Narciso, hein, chamar meu amigo Anderson. Boa tarde, cara. Boa tarde hoje, né, para vender tudo, vamos lá, Lauro. Prato de vidro, gente. Galera, presta atenção nisso aqui. Mundo cristal, gente, ó. Lindos pratos hoje, apenas R$2,99. Eita, diz de novo, mano. É R$2,99. É Black Friday doido. Não se assuste, não. E aqui, ó, escorredor, pessoal, esse aqui é o legítimo. Apenas R$9,99. Só R$9,99, é isso mesmo? Eu falei R$9,99 no Black Friday do inteiro. Hoje está virado. E aí, Lauro, essa aqui é uma máquina, pessoal, liquidificador Arno, pessoal. Esse aqui é o Arno, 550 watts, pessoal. Hoje paga R$99,99. Para com isso. E o preço de avista, em até 10 vezes, de R$9,99. Mas é quase de graça, né, senhor? É quase de graça. 10 parcelinhas de R$9,99. Só 10 parcelinhas de R$9,99. E aqui, ó, caixa térmica, Lauro, 34 litros da moto. Tem verde limão, tem lilás, tem azul, tem amarela, pessoal. Tem vermelha. De R$99,99. Hoje o preço de avista, em até 10 vezes, sem juros, viu? 10 parcelas de R$5,99. Sério isso? 10 parcelas de R$5,99, ou R$59,90. E ainda tem porta-copos, aqui, senhor, né? Essa aí é uma caixa térmica da mó, hein, pessoal? É Black Friday doideira. Esse aí, Lauro, presta atenção nesse cara. É o ventilador Mallory TS40 Turbo. Pessoal, esse ventilador custa R$200,00, mas hoje vai pagar R$129,99 e o preço de avista, até 10 vezes, sem juros. 10 parcelas de R$12,99. O preço de avista já está barato. Black Friday doideira, hein? 10 vezes Black Friday doideira, da Cine. Pessoal, todas as suas compras em até 10 vezes, sem entrada e sem juros, Lauro, hein? E hoje, eu estou lá no shopping pátio, parte da cidade até as 22 horas, Lauro. Procura esse moço, filho. Não tem outra, não. É para vender barato. Narciso, mais barato é impossível. E olha só, moradores de uma rua aqui no Jacintinho pediram ajuda para divulgar um problema antigo no local. Já sabe do que nós vamos falar, né? É isso mesmo, falta d'água. Vamos acompanhar a fala da comunidade em mais um episódio desse quadro que eu acho muito gostoso, muito bacana. Vem, me ajuda, plantão. Meu nome é Fátio, mas o problema é que é muito sério, falta água no Jacintinho, a gente vem pegando água da grota, ali tem uma torneirinha que chega lá embaixo, todo mundo é ali com os baldes, pegando água, compra uma água mineral para tomar, que não tem mais, não tem. Essa senhora aqui, com a bacia na cabeça, e a gente não sabe o que é que faça, a gente tem que ter uma solução. E você que comprou o carro-pipa, pode falar, Marcílio. Gente, olha, eu, é uma, uma vergonha, uma calamidade, eu tive que comprar um carro-pipa porque eu dependo de água, gente, para me trabalhar, eu tenho um salão, e eu tive que comprar um carro-pipa, e eu ligo na Casal, eles pedem o número da matrícula e não informam nada. Está aqui, gente, chegando as contas para pagar, isso é uma vergonha. Qual é o seu problema, minha Lúcia? O meu problema é o mesmo. Eu tenho uma escola, já estou cansada, já fui até o posto da Casal, e a resposta que nos dão é que é remenajamento, nível de água abaixo, bomba queimada. Estamos nos organizando para fechar a via principal lá na frente, porque parece que as coisas só são resolvidas quando a gente age de forma errada. eu estou tentando agir de forma correta. Eu quero minha conta pagar todo mês, mas eu quero, como cliente consumidora, ter água na minha casa. Agora a torneira vazia, como é que a gente faz? Vamos aqui na casa do Gilson, que não tem água. Bora entrar aqui, bora Gilson. Bora. Bora. Torneira vazia, e a Casal não resolve nada, só chega a conta. Tudo vazia, a água não tem. Tudo vazia, fala. Tem um baldinho porque eu fui buscar lá embaixo, lá na Guarda do Cigano, porque aqui não existe água. As contas chegam, mas a água não chega não, só faz chiar. Estamos na rua São Domingo e o problema aqui é água. Nós não temos água. A gente toma da grota, a metade da rua tem e a metade não tem. Que problema é esse? Olha, respondendo, portanto, aí a senhora, a Casal, através de nota, informou que em virtude da chegada do tempo seco, o consumo de água aumentou e por isso, o Jacintinho está sendo abastecido por meio de manobras operacionais. A companhia informou ainda que está monitorando os resultados dessa manobra e em contato com os moradores e líderes comunitários para avaliar a efetividade. Vocês entenderam aí? Eu também não. Eu não vou mentir, também não. 12 horas e 43 minutos, Plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde. É hora de mais uma dica, hein? Meu querido amigo Jefferson, boa tarde, cara. Boa tarde. Vamos embora falar da Vizal Consórcios, simplesmente o maior e melhor empresa de capital, administradora de capital independente de todo o Brasil. Não estou falando só do Nordeste, de Alagoas. Não, não, é do Brasil inteiro, né Jefferson? É do Brasil inteiro. E é o seguinte, amigo, tem a carta de crédito. Laurão, carta de crédito é a melhor forma, simplesmente a melhor forma para você comprar o seu carro novo, o seu carro semi-novo e se essa carta de crédito é de Zal Consórcio, queridão, então pode ficar tranquilo, né Jefferson? É garantia de entrega, Laurão. É isso mesmo, meu amigo. Anote o telefone que eu vou lhe falar agora. 9348-9929 é o telefone da Zal Consórcio, a maior administradora de consórcio do Brasil. Com a Zal Consórcio, você compra o seu carro sem pagar juros nenhum e sem burocracia nenhuma, através de uma carta de crédito, uma ordem de pagamento à vista. Você pode comprar o carro que você quiser, independente de marca ou modelo. parcelinha por menos de R$12,00 por dia. Você está de carro zero, meu amigo. E para você que não tem o lance para dar para tirar o carro de imediato, a única empresa que empresta para você o lance é a de Zal Consórcio, meu amigo. Não perde tempo, não deixa para depois. É carro novo, semi-novo, o carro que você quiser. Ônibus, caminhão, o que você quiser. Basta você mandar um WhatsApp para a gente ou então ligar 9348-9929. Pronto, a gente vai na sua casa, no seu trabalho e mostra para você a facilidade que é para você adquirir o seu carro zerinho, zerinho, sem consulta, SP6, Serasa, sem ter que estar com score alto. Vou repetir novamente. 9348-9929 é o WhatsApp e ao telefone da gente se der o culpado a gente vai retornar para você. Mas a parcelinha é 388 reais. Parcela de carro zero, Lauro. 9348-9929 de Zal Consórcio realizando sonhos possíveis. E é por isso que eu gosto. Um abraço. Valeu, gente, pessoal. De Zal Consórcio. Bom fim de semana, meu irmão. E boas vendas. E atenção, hein? Bandidos assaltaram hoje pela manhã um ônibus no bairro de Pioca e fizeram um verdadeiro arrastão entre os passageiros. O Marcelo Moreno vem para a tela do plantio agora e explica para a gente ao vivo que história é essa, amigo velho. Agora me conta com todos os detalhes. Pois é, Lauro. A gente recebeu a informação desse assalto que aconteceu lá no bairro de Pioca, aqui em Maceió. Foi logo no comecinho da manhã. Os suspeitos, né? Seriam três caras que subiram nesse ônibus. Eles subiram no bairro da Pescaria que fica logo antes do bairro de Pioca. Quando o coletivo que faz a linha Ipioca-mercado, quando o coletivo passava próximo a um hotel, o trio anunciou o assalto. Inclusive, nós temos imagens de um circuito de segurança que mostram, as imagens que mostram o momento em que os passageiros descem desse coletivo correndo desesperados. Não é para menos, né? Afinal de contas, os bandidos estavam fazendo o assalto, né? Certamente, botando o terror nesses passageiros. E aí, quem conseguiu escapar diante do motorista ter aberto as portas, esse pessoal, todo ou parte desse pessoal, conseguiu escapar dos assaltantes. Mas, teve vítimas que foram até a polícia, até a delegacia de polícia, para prestar um boletim de ocorrência. já que estes suspeitos, eles levaram alguns objetos de valor, né? Como carteiras, celulares, bolsas e outros objetos. Agora, uma informação muito importante, Lauro, são as características deste trio de assaltantes. De acordo com as informações que nós apuramos junto à polícia, os três, o primeiro deles, tinha a seguinte característica, estatura média, magro, branco e estava bem vestido, como se diz popularmente. Ele estava de uma camisa xadreza, uma camisa de botão e aparenta ter entre 20 e 25 anos. Já o segundo suspeito, ele aparentava ser bem mais velho, mas a idade dele não foi precisada e nem estimada, ele estava com uma camisa de botão. E o terceiro era bem mais jovem e as testemunhas, que relataram à polícia, acreditam que este terceiro suspeito seja um menor de idade. Mas diante de todas essas características e como o assalto ocorreu em uma via bastante movimentada lá do bairro de Pioca, as pessoas que moram, trabalham ou que estavam de passagem no momento desse assalto e que vocês observam nas imagens, no momento da fuga dessas vítimas e também do trio de assaltantes, pode fazer contato com a polícia através do Disque Denúncia 181. Se você reconhece algum desses suspeitos a partir das características que eu passei agora neste ao vivo, faça o contato com a polícia porque a sua informação é muito importante. Lauro. Portanto, eis a situação, bandidos entram no ônibus, fazem o arrastão, na sequência, vem um combaça dirigindo um ou um carro onde eles entram e empreendem fuga. Isso aconteceu na manhã dessa sexta-feira lá no bairro de Pioca. os bandidos subiram no ônibus pouco antes de acontecer o assalto. Eles entram e esse carro aqui já dá o apoio. Vejam, aqui o carro o outro bandido ainda se passou. Ele ia com cara de doido, lá não sei pra onde. Ele disse, eita, rapaz, é aqui mesmo que eu vou. Aí entra no carro e vou embora. Se você, por alguma característica, você pode reconhecer um ou todos esses ladrões, avisa a polícia, porque um dia você pode estar no ônibus e eles entrarem seu filho, sua filha, um irmão, seu pai, sua mãe e eles não têm pena de ninguém. Por que você vai ter pena de bandido? Ligue 181 desse denúncia segurança.l.gov.br Vamos fazer a polícia meter esses bandidos na cadeia. 12 horas 50 minutos. Hora de uma dica boa pra você. Vou falar de uma super promoção, meu amigo, calando a tarde, Casateles Magazine. Sextou, o Lauro, sextou a promoção, continuando a Casateles, Lauro, só lembrando a todos os clientes que a cada 100 reais em compras, você ganha um cupom e concorre ao sorteio de um caminhão de prêmios. Essa promoção é maravilhosa. Um caminhão de prêmios, quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar, Lauro. Vai pra Casateles, aproveita, é um caminhão de prêmios, somente um ganhador. O sorteio será ao vivo dia 3 de janeiro aqui na TV Ponta Verde e você aproveita promoções igual essa. Vamos de promoção, Lauro? Lembrando que na entrega eu estarei lá, meu filho. Presente. E ajudando a levar o amor pra dentro de casa. Amobiliar a casa do cliente, né, Lauro? Vamos que vamos. Vamos, com certeza. Promoção Casateles, Matela. A maior promoção que Alagoas já viu, já começou na Casateles Magazine. A cada 100 reais em compras, você concorre a um caminhão de prêmios pra imobiliar a sua casa inteira. E este mês, você ainda aproveita nossas ofertas incríveis. Home Cross, 12 vezes de R$ 79,90. Conjunto Versalho e Casal, 10 vezes de R$ 139,90. Mesa Oxford com 4 cadeiras, 10 vezes de R$ 139,90. Roubeiro, três portas com espelho potência, 10 vezes de R$ 199,90. Tudo dividido sem juros em todos os cartões e com entrega e montagem grátis. Caminhão de prêmios, só na rede que mais cresce no Nordeste. Centro, Feirinha do Tabuleiro, Clima Bom, Matriz de Camaragime, Porto Calvo. Sem falar, meu amigo Carlos, no endereço eletrônico, casatelesmagazine.com.br e o xodózinho é Casa Teles Colchões. Tudo a preço de fábrica. Isso mesmo, falei, tudo a preço de fábrica você encontra na Casa Teles Colchões. Colchão solteiro, casal, Queen King Sizer, a preço de fábrica. Lá, muito bacana. Aceitamos todos os cartões, parcelamos sem juros e entregue e montagem grátis em até... 48 horas, cara. Muito rápido. Grátis, barata, ninguém paga nem o frete, nem a montagem, absolutamente nada. Rio Largo é grátis, Satuba é grátis, Marechal, Barra de São Miguel, Corurico, Porto Calvo, Matriz, corre pra lá e aproveita é Casa Teles Magazine. Lauro, são cinco endereços, né Lauro? Simbora. Ferreira do Tabuleiro tem Casa Teles, Centro de Maceió, Pima Bom, Matriz e Porto Calvo, e a xodózinha coladinha na Ferreira do Tabuleiro, Casa Teles Colchões, corre pra lá e aproveita. Mega Feirão é na Casa Teles, porque, Lauro, Casa Teles Magazine, a rede que mais cresce no Nordeste. Valeu, amigo Carlos, bom fim de semana, boas vendas lá na Casa Teles Magazine. Agora são 12 horas e 52 minutos, hora de dar uma paradinha aqui no nosso Plantão Alagoas no 5.1, mas eu continuo com você aí na minha página do Facebook. Volto já já por aqui. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Plantão Alagoas e com uma notícia maravilhosa, maravilhosa. O bebê que foi jogado em uma área de descarte de lixo lá na Ponta Grossa deixou a UTI da Paternidade Santa Mônica, viu gente? Esse caso aconteceu em setembro. A gente mostrou, a gente trabalhou bem esse assunto e o repórter Marcelo Moreno atualiza as informações pra gente agora. Já tem a tela. Marcelo, na tela do Plantão. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a pediatra Genice Coelho, ela que tem acompanhado aí a evolução do tratamento do pequeno Davi. Doutora Genice, como vocês perceberam, em que momento vocês perceberam que a criança poderia sair da UTI para esta unidade semi-intensiva? Na segunda agora dessa semana. O bebê já tinha saído do oxigênio no domingo anterior agora e aí na segunda ele recebeu alta para a unidade de cuidados intermediários. Porque quando a gente quando vê que o bebê já está melhor ele vai para a UTI. Ainda sem condições de alta, mas já melhor. O estado de saúde dele atualmente, qual é? O Davi está bem melhor. Ele está... O que ele precisa agora é a transição porque ele alimentava-se por meio de uma sonda e agora começou através da mamadeira. Então, aos poucos vai aumentando a quantidade do que ele consegue sugar até chegar o total que ele está sugando que hoje é de 55 ml de 3 em 3 horas. Como é que estava o pequeno Davi quando ele deu entrada aqui na maternidade? Bom, ele chegou extremamente grave chegou muito hipotérmico ou seja, gelado o termômetro não registrava a temperatura e ele foi colocado na incubadora e no respirador e foram iniciados os cuidados mas chegou um bebê extremamente grave que ficou muito tempo no aparelho no respirador e por conta disso é um bebê que hoje a gente diz que ele tem uma broncodisplasia que é uma doença por conta do uso muito demorado do oxigênio é um bebê que vai precisar ser acompanhado por pneumologista por fonoaudiólogo pelo fisioterapeuta por terapeuta ocupacional enfim por toda pelo pediatra neuro é um bebê muito grave que hoje ele está em ambiente não está mais no oxigênio o que a gente precisa é que ele coma tudinho pela mamadeira tome todo o leite dele e aí isso vai depender do bebê mas por tudo que ele já passou ele já prova que é bem resistente é um guerreirinho não é? o Davi é um milagre é um milagre um milagre chamado Davi graças a Deus olha gente só para encerrar o nosso plantão Alagoas da sexta-feira tem uma nota falsa uma fake news circulando aí na internet dizendo que neste domingo 23 das 16 horas a partir das 16 horas até as 20 a Equatorial fará um desligamento da energia para manutenção de rede a Equatorial emitiu uma nota esclarecendo que isso não é verdade trata-se de mais uma fake news não tem nenhuma manutenção programada para esse horário portanto você Emanuel e todos os demais torcedores do Flamengo fiquem tranquilos que vocês poderão ver o jogo na paz tá legal? Dito isso me despeço de todos obrigado pelo carinho eu tenho um filho eu tenho um filho